A Câmara Municipal da Horta promoveu, no passado dia 4 de maio, o 17º Dia Municipal do Bombeiro. Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal da Horta considerou fundamental o trabalho desenvolvido pela Associação de Bombeiros Voluntários do FAIAL para consagrar a defesa e a segurança no Conselho da Horta. José Leonardo Silva disse na ocasião que Hoje queremos sobretudo enaltecer a grandeza dos vossos feitos, a importância das vossas ações diárias e a necessidade de todos promovermos uma cultura de proteção civil que reconheça a natureza dos riscos a que estamos sujeitos para que as nossas ações possam ser ajustadas e realizadas com maior segurança. Para o Presidente da Autarquia, Félix, a formação é essencial no cumprimento da missão dos bombeiros e é com grande satisfação que registra o trabalho que tem vindo a ser realizado pela corporação. No decorrer desta sessão solene, foi assinado um protocolo de cooperação financeira entre o Município da Horta e a Associação Humanitária visando a permuta para as futuras instalações do futuro quartel de bombeiros. O protocolo assinado é de 170 mil e 1,25 euros. Neste mesmo dia, foi a unagear o ajudo do comando do quadro de honra Carlos Manuel da Silva Oliveira e foram entregues diplomas de reconhecimento aos bombeiros com 10 e 25 anos de serviço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto